Alô! Boa tarde, boa tarde a todas e todos. O meu nome é Sadi Jax, eu estou coordenador geral da Associação Software Livre e do Fórum Internacional Software Livre. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e fazer uma rápida apresentação aqui, uma rápida provocação para essa mesa que eu acredito que seja uma das mesas mais interessantes aqui do nosso evento. Nós temos uma pauta que está colocada na nossa frase que carrega o evento, a internet das coisas ou das pessoas, e aí tem um subtítulo ainda que pergunta, que refere o futuro da rede de todos os nós, todos nós ou todos os nós. E essa provocação, ela está baseada em alguns aspectos que são simples, mas que tem uma certa carga filosófica importante e como é tradicional no nosso evento, desde a primeira edição, estamos na 17, então há 17 anos a gente vem fazendo isso. Não poderia faltar esse debate filosófico a respeito do que seja software livre, para que ele serve, da onde ele vem e para onde ele vai. Eu tenho dito e agora há pouco ainda falava aqui com a imprensa local que estava fazendo entrevista, razão do meu atraso, eu peço desculpas a vocês. Eu tenho dito que não há nada de errado na internet das coisas. A internet das coisas é uma ideia extremamente rica, interessante, generosa, pelo menos para 10%, talvez 15% da população do mundo. Por quê? Porque ela cabe para quem tem uma condição de acesso à internet que a maioria não tem. Então, a provocação que eu faço aqui com o título é justamente no sentido de se tentar pensar a respeito dessa internet das coisas. De qual internet das coisas a gente está falando e a quem essa internet das coisas serve. E, constatado essa dificuldade, esse problema, como que nós poderíamos pensar alternativas para, bom, se isso é uma dificuldade grande, se a questão de não atender a maior parte é um problema, inclusive de negócios, porque vamos combinar que a questão negócio é importante para nós todos. Todos temos negócios com software, então é importante viabilizar, fazer com que esses negócios sejam rentáveis. Se é importante, é importante que a gente tenha a internet das coisas disponível para 7,5 bilhões de habitantes, e não para 700 milhões, que é um número aproximado, aqui é um chute, mas é baseado em estatísticas, pelo menos aqui no Brasil. Claro que alguns países em desenvolvimento, ou melhor, desenvolvidos, tem percentuais bastante melhores, mas essa não é a realidade da maior parte do mundo. Então, essa questão é uma questão que nos desafia, quer dizer, nós precisaríamos discutir um pouco quais são os limites dessa discussão e como é que nós podemos fazê-la de forma a vencer, a colaborar, inclusive, como é que a gente faz essa discussão sobre a internet das coisas, colaborando para que os players do mercado de tecnologia pensem a respeito disso, reflitam a respeito disso e nos ajudem a fazer também o outro trabalho, que é, além de conectar os objetos, viabilizar a infraestrutura, inclusive, para que as pessoas tenham o acesso pleno à internet, que é uma condição fundamental, sine qua non, importante, para que esse mundo se descortine. Então, em linhas gerais, é isso. A gente propôs aqui um convite para a Cristiane, para o Daniel, para o Rodrigo, para o Tales e para o Elton, no sentido de ouvi-los, de ouvir a opinião de cada um deles, e de dialogar com o plenário também a respeito disso e a gente tentar ver se tem alternativas para a gente construir possíveis que nos façam avançar no sentido de resolver esse problema. Tem um outro aspecto também que é importante, no que diz respeito à questão do software livre, é que nós, para pensarmos a internet das coisas na sua plenitude, a complexidade que a internet das coisas representa e pode significar, nós necessariamente precisamos fazer isso com base em padrões abertos e softwares livres o máximo possível. Sem o que nós teremos dificuldades de implementação em algum momento. Na verdade, hoje não há nenhum player de mercado capaz de fazer uma solução universal que resolva, que funcione em qualquer lugar, dialogando com qualquer outro. Então, essas questões trazem uma grande oportunidade para nós. Se trazem uma grande oportunidade para nós, que trabalhamos com softwares livres, também nos permite fazer esse contraponto. Ok, a gente ajuda a construir a internet das coisas, mas a gente quer uma internet das coisas para todas as pessoas, para que elas não sejam apenas mais uma coisa entre as coisas, a coisa que vai gerenciar, mas que seja o sujeito que vai tirar proveito para a sua vida e para os seus filhos, para a nossa sociedade, como toda e para todas as sociedades do mundo. Então, esse é o problema, eu pergunto, quem quer começar aqui para eu passar a bola, eu vou deixar, como eu disse para eles aqui, vou deixar os meus colaboradores aqui entregues às feras, vou ter que sair por conta da agenda do evento, mas eu quero, estou convencido de que vai ser um bom debate, depois eu vou olhar o resultado na gravação que a gente está fazendo. e que está à disposição também de quem não pôde vir, está bem? Obrigado a todas e a todos, um bom trabalho, um bom debate. Inicialmente, obrigado pelo convite em participar dessa mesa, que é uma mesa de grande honra aqui no FIS. Inicialmente, o meu nome é Welton, Welton Costa, eu sou o último lá, acho que a gente vai fazer de trás para frente ali, não sei. Atualmente, eu sou professor na UTFPR de Francisco Beltrão, que é a UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é lá no subeste do Paraná, perto de Pato Branco. E esse, dentro de um curso chamado Licenciatura em Informática, que mistura a parte informática, Python, PHP, JSON, Web Services, SQL, pois, essas coisas ainda. E com a parte matemática que sempre tem, no curso de graduação e de computação, e a parte de educação, que é a parte humana da parada, que está se perdendo com o longo do tempo. Já se perdeu, já, na verdade, a gente está ainda capengando com as pessoas, porque, atualmente, o que domina é a máquina, é o computador, é o celular, é tudo. São as coisas que dominam e o ser humano fica de lá. Tanto é que, quem nunca dormiu numa aula de filosofia, sociologia, essas coisas, né? Tipo, porra, filosofia é eu pensar como ser humano, né? Sociologia é eu pensar em comunidade, que, tipo, e aí o pessoal acha muito chato. Principalmente, não generalizando, mas, eu conheci muita gente de informática que, porra, torce a cara quando a gente fala em humanas no meio da computação. Porra, mas, quem que vai fazer as coisas ali com o computador, né? Olha, nessa história de informática, a gente vê a educação como uma maneira crítica e a computação como uma maneira bem crítica, assim, bem, tipo, pensamento bem filosófico crítico, assim. Sem deixar o pragmatismo de lado, né? Tanto é que, onde entra a questão da internet das coisas? A gente leva Arduino, Raspberry Pi, Raspberry Pi não é tão livre, assim, mas, tipo, Banana Pi, principalmente, Google Bond. Então, a gente vai lá e ensina, nossos alunos que a gente está formando, eles são da área de, é para dar aula de programação, de computação, para os meninos do ensino médio. Então, a gente vai lá, ensina os meninos lá, como programação, até, desde o JavaScript básico, até o Node.js, até chegar como ligar uma lâmpada usando o smartphone. Tanto é que tem, eu trouxe até aqui uns videozinhos do que a gente faz, mais ou menos assim, o que a gente já fez. São alguns pequenos trechos de como que a gente faz, né? Só deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, isso aqui é acendendo um LED, usando, isso aqui eu acho que é usando o Raspberry Pi. E, detalhe, né, quando a gente vai trabalhar com criança assim, a gente pegou uma escola bem carente, bem na periferia lá de Francisco Beltrão, e a gente mostrou como que faz esse tipo de coisa, abrindo lá. E, claro, a galera, pague 300 reais para poder ter uma cópia licenciada do Windows e tudo. Então, a gente, não, vamos pegar um computador velho, vamos instalar um computador isso daqui lá. Daí a gente fez isso. Olha, no DJS, só deixa eu... Eu vou fazer melhor, eu vou acessar, é que eu tinha tudo isso aqui no YouTube, né? Só que eu deletei meu YouTube um tempo atrás, e aí eu coloquei na minha página, que é o alto.com.br barra vídeos. Aí aqui eu coloquei todo disponível lá os vídeos que a gente fez lá. Vamos ver se abre aqui. Olha, o primeiro é acendendo um LED. Acendendo e apagando o LED usando o Raspberry Pi. Que é essa plaquinha aqui, né? Para quem não conhece, é um microcomputador, né? Que, na verdade, ele foi o precursor disso. E, com o tempo, foram acontecendo ramificações dele ali, paralelas com ele. Mas ele ainda continua sendo, sei lá, uma referência atualmente. Daí a gente liga o servidor, aí a gente já explica a questão de servidor, já que um monte de coisa, né? Questão de servidor, porta, cliente de servidor e tal, e tá ali, ó. Ali tá o Raspberry Pi, que eu tô conectando via SSH. Aí você tem um LEDzinho ali. Aí pelo smartphone, que é HTML básico, com Node.js, comunicando via JAX, sei lá, para o Raspberry Pi, né? Que tá via rede, ele consegue acender um LED. Ó, aí, tipo, é isso. Aí você pode se perguntar. Tá, mas qual é a graça disso daí? Tipo, um LED e qualquer um acente. Tipo, não tem, no máximo, não faz um pisca-pisca da vovó lá, né? Tipo, não tem, não tem muito, muita aplicabilidade. Mas só que, olha a grandiosidade disso. Com isso daqui, a gente só substitui um LED com o relê, coloca um relêzinho, a gente clica relê, coloca a tensão, a gente comprou ali uma extensãozinha ali de 5 reais. Daí a gente pega o mesmo, a gente já ligou o relê, que já liga no 110 volts, que ali, no caso, ali é só um, é só um, será que não gostou todo esse daqui? Ah, que pena. Esse daqui, ele ia mostrar ali um, clicando lá e abrindo o mundo ali, né? Ligando o 110 volts. Ó, apertou, ele liga lá. E apertou, ele desliga. Isso aqui é usando Raspberry Pi. Todo mundo sabe que o Raspberry Pi atualmente tá em torno de uns, Raspberry Pi, Banana Pi, o Bigger Boy, tá em torno de uns 300, 400 reais atualmente. Só tem mais outro aqui, que é usando o Arduino. O Arduino é um pouco mais barato. E dá pra fazer isso aqui também, só que daí precisa de um computador. Que, no caso, é a cafeteira. Que a gente fez uma cafeteira, que a gente liga usando... Ó, relê, usando que eu vou fazer café da hora aqui. Enquanto tá baixando aqui, essa aqui já é usando o Raspberry Pi, que é um pouco mais barato. Aí você pode se perguntar assim, tá, mas por que você tá mostrando isso aí? Qual que é a graça disso? Pô, na boa, você pega um menininho pequenininho, que a gente trabalha com... A principal faixa pra gente aprender alguma coisa, todo mundo sabe disso daqui, é entre 8 e 12 anos. Essa é a melhor faixa pra você ensinar matemática, programação, física, tudo que o menino consegue capturar aqui. Depois disso, aí já muda a prioridade, né? Depois de 13, 14, já começa a ter prioridade, como namorar, usar droga, beber, essas coisas normais. Então, tipo, já fica puto. Eu tenho um pouco de raiva de trabalhar com o adolescente, né? É melhor trabalhar com isso aqui. Aí aqui tem um Arduino, que tá ligado com o Raspberry Pi, e que no caso a gente não fez um aplicativo, aquele lá já era uma versão mais aprimorada, mas só que essa versão aqui era só um link, numa página HTML no computador ali. Aí você tem um link, você clica lá no link, você aciona o relé, que aciona a cafeteira. Eu acho que o Einstein falava que a criatividade é muito superior à inteligência. Então, se você tem a criatividade, você consegue imaginar qualquer coisa. Inclusive, se dá isso na mão do menino e fala assim, porra, quer dizer que eu consiga ligar qualquer aparelho eletrodoméstico, qualquer coisa 7, 10 volts pelo celular? Caramba, o que que isso dá pra fazer? E aí que entra a questão da empresa que ele tava falando. O software livre e o hardware livre, hardware aberto, sim, ele empodera, tem essa palavra, né? Empodera o usuário do computador. E não o computador dominar o menino, mas o menino dominar o computador. E com isso daqui, ele pode abrir uma empresa de internet das coisas e fazer na prática quanto que a gente gastou nesse circuito aqui. O Arduino foi 30 reais, o relé foi tipo 5, sei lá. A cafeteira, a cafeteira tá pra substituir. E esse cabo aqui foi, e mais o computador. Esse computador que tá aqui, tá em torno de hoje, só pra fechar a fala aqui, esse computador que tem aqui é em torno de 2 mil reais. Aí tu fala, mas a criança lá do subúrbio, lá de qualquer cidade, não tem 2 mil reais pra pagar no computador. É aí, por isso que eu tô usando esse computador aqui desde o começo do ano. Esse computador eu comprei por 150 reais. Esse daqui, que é um IBM X60 e tal. E esse daqui eu levo sem palé, sou programo, faço tudo por aqui, mostrando que dá pra fazer o que quiser com isso daqui. Aí a gente chega com a seguinte palavra, com a criançadinha lá, né, com os meninos. Olha, isso aqui é 150 reais, não é 3 mil reais como esses grandes, poderosos aí que tem por aí, né. Então, tu pode fazer um trabalho lá na tua vizinha, na tua avó, na tua mãe, um capinar, sei lá, ele vai te dando dois, três reais, assim. Tu vai juntando, ano que vem tu compra um doce daqui, tu consegue fazer tudo isso que eu tô fazendo, saca. E os meninos, tipo, ficam com esperança, saca. E, futuramente, sei lá o que vai acontecer daqui a 5, 6, 10 anos, né. A gente pensa que a gente vê um moleque, tipo, caindo coisas daqui, assim, a gente dá a mínima, né. Mas, tipo, porra, esse menino, às vezes, tem muito mais capacidade cognitiva de entender as coisas do que a gente, porque ele tá na faixa perfeita do cérebro pra entender as coisas. Então, é isso. Então, o que eu queria falar era mais sobre o que a gente tá fazendo lá na faculdade, o que, na verdade, era pra ser uma política, porra, uma política muito exposta, estadual, federal, sei lá, pra fazer esse tipo de coisa, sabe. Então, eu queria só deixar esse recado aí. No final, vai ter um bate-papo e eu já vou passar pro pessoal aqui, tá bom? Pessoal, obrigado aí. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho na Intel, sou pesquisador, eu lidero o time de segurança da informação pra CPUs da Intel, nos Estados Unidos. Provavelmente, da mesa, eu sou menos qualificado pra falar de IoT, internet das coisas, etc. Por agora, antes dos nossos amigos se apresentarem, só gostaria de deixar um comentário que o Sade mencionou na abertura, né, que são mais ou menos 700 milhões de pessoas com acesso à internet, mas a grande diferença da internet das coisas, o grande problema que a gente tá trazendo com essa internet das coisas, é que, na verdade, as pessoas estão se conectando sem nem saberem. Você tá andando pela rua e dispositivos estão se conectando e se comunicando com outros dispositivos, então, pessoas que nem sequer sabem o que é a internet, estão expostas a ela. Recentemente, um pesquisador escaneou pela internet pra verificar quantas geladeiras estavam conectadas, e já tem uma boa centena de milhares de geladeiras conectadas à internet, aonde muitas delas, os donos nem sequer sabem que elas se comunicam com o ponto central e mandam informações. Então, eu creio que a minha colaboração aqui nesse debate vai ser pra falar um pouco sobre segurança da informação nesse mundo aí, onde tudo tá conectado, onde as pessoas nem sabem o que tá acontecendo, onde os dispositivos tomam decisões pelos donos deles, sem os donos sequer saberem. Obrigado. Então, meu nome é Cristiane, eu sou professora no Instituto Federal de Goiás, e lá no Instituto nós trabalhamos com robótica pra crianças, né, do ensino médio e pra pessoas do ensino superior. E desenvolvemos, né, trabalhos voltados também pra parte de internet das coisas. E eu tava até comentando aqui com o Daniel que eu tenho muito medo, assim, das máquinas conectadas e, assim, sem nenhum tipo de controle. Eu tava dando um exemplo, a lavadora da minha irmã, ela tem acesso à internet. Uma lavadora de roupa. Pra que uma lavadora de roupa precisa ter acesso à internet? Eu comprei um carrinho chamado Belwin, que ele... Você controla o carrinho e você sai filmando o ambiente com o carrinho. Você instala um aplicativo no celular e ele se conecta via Wi-Fi ao carrinho. E ele foi facilmente hackeado. Você consegue hackear o carrinho e o carrinho, ele tem um servidor HTTP e você consegue visualizar o que o carrinho tá vendo. Então, é... Assim, não tem nenhum tipo de controle. A única coisa que acontece, assim, pra você conectar o carrinho é... Ele é detectado como objeto, você manda parear e simplesmente desconecta o carrinho. E consegue ver tudo que tá rodando no ambiente, num raio de 30, 40 metros. Então, mais ou menos isso. Eu tenho meio que um certo medo com relação à internet das coisas, do jeito que tá sendo utilizada. Olá, meu nome é Daniel Basconcelo Filho, eu sou editor do site robotizano.com.br, sou professor de robótica livre, tenho uma empresa de projetos especiais malucos, trabalho com infraestrutura de rede, né, cloud, basicamente. E, é assim, eu tenho certas, sérias críticas com relação à IoT, porque, na minha visão, é um termo que foi meio que cunhado aí por marqueteiro e simplesmente com um único objetivo. O internet das coisas, pra mim, nesse momento, ela só serve pra uma coisa, pra alimentar os grandes empresas com dados. Eles querem dados, eles querem manter o big data deles. E a única forma de aumentar isso, depois de ler seus e-mails, de ler seus arquivos, de ler seus dados, saberem todas as suas preferências sociais, de terem suas fotos, agora eles querem mais. O que eles querem? Que você coloque tudo na internet, pra que eles saibam exatamente tudo que você tá fazendo. Tudo bem, pode parecer um treco meio conspiracionista, tal, mas, presta atenção. Pra que serve a internet das coisas hoje? Pra resolver que problema que a gente tem? Entendeu? Qual o problema que se resolve com isso? De colocar a geladeira na internet? Pra que se saiba que tem geladeira na internet? Eu conheço um amigo que tem uma geladeira dessas, e a ideia dessa geladeira era a pessoa abrir a porta da geladeira e a geladeira falar Ah, tá faltando tal alimento, você vai, cara, ele comprou isso aí, ele conhece gente que tem, ninguém nunca usou, ninguém nunca, na verdade, conectou a geladeira na internet, porque precisa de um cabo, gente, o cara não tem o cabo, no caso dele. Mas a minha visão é que a internet das coisas, ela tá sendo muito forçada, assim, é uma coisa que, quem é da área técnica, como eu, que trabalha com engenharia de software e hardware há muito tempo, sabe que desde quando a internet surgiu, ela já surgiu com essa ideia. O IPv6 veio exatamente pra ter os IPs pra colocar nas internet das coisas. O problema é que, de repente, magicamente, logo depois de todo mundo descobrir que Big Data é o grande segredo da humanidade, os caras começam a forçar uma história que, meu, não tá na hora ainda, entendeu? Não tá certo, mas por que que tem esse movimento monstruoso de internet, das coisas, vamos colocar aqui o seu negocinho na internet? Porque eles querem saber, cara, eles querem dados. Só alimenta Big Data com Big Data. Se você não tiver muito dado, você não alimenta esse negócio. E a única forma de você realmente crescer o Big Data hoje é meter tudo na internet. Então, essa é a minha restrição. Não quer dizer que eu sou contra a internet das coisas. Eu, inclusive, tenho vários projetos nessa área. Adoro colocar as coisas na internet. Tô automatizando toda a minha casa. Mas, como o nosso amigo aqui vai poder falar melhor, a parte da segurança tá sendo deixada de lado. Essas coisas estão sendo relevadas. Tudo na brincadeira. Vamos colocar aí o robozinho. Acho muito legal. Pra ensinar, a educação tá sendo revolucionada com isso aí. Só que não estão colocando limite com relação a isso. Beleza, essas coisas foram pra internet. É tudo bonitinho. Um monte de serviços, cloud, colhendo essa informação. Alguém já leu algum termo de serviço desse pra ver o que os caras vão fazer com isso? Então, tipo assim, é tenso. Muito complicado. Vamos falar sobre isso depois. Vou passar a palavra pro meu amigo Tales aqui se apresentar. Vai lá. Obrigado aí, Daniel. Meu nome é Tales Antunes, né? Eu sou engenheiro de computação. Trabalho, trabalho a vida inteira na área de infraestrutura de servidores mesmo, cabeamentos, as coisas bem, bem... É parte do hardware, né? E hoje eu trabalho na área de desenvolvimento de rádio, de sistemas embarcados e algumas outras coisas. E lá em Minas, né? Sou mineiro. Então, lá em Minas, IoT pra gente é a internet dos trem. Internet off-trem, né? Então, inclusive, algumas palestras eu coloco. Introdução à internet dos trem. Os caras chegam lá. O que é isso? Eu falo, lá em Minas, trem é qualquer coisa. Então, é qualquer coisa, né? E dá até pra usar mais ou menos a mesma sigla em inglês, né? Internet off-trem. Então, assim, é bem... Que coisa é essa, né? O que são essas coisas? Externo, igual o Daniel falou aqui, primeiro era machine to machine e agora os marqueteiros inventaram internet off-trem, né? Então, não é bem uma coisa muito técnica e, primeiro, se criou o termo marqueteiro pra poder ver se ia pegar, pra poder se pegar lá naqueles gráficos de Gartner, por exemplo, quando você pega qual a expectativa, né? Ele sempre tá lá no topo, junto com impressão 3D. Então, primeiro criou isso pra depois inventar o que é a internet das coisas. Então, assim como teve internet, eu acredito que a internet das coisas também, ela não foi inventada, ela ainda está sendo inventada o que é o padrão, pra que isso serve, né? Na minha opinião, pra ser internet das coisas, tem que ser algo que armazena em big data, que precisa de ter um IPv6, que ela tá conectada diretamente na internet mesmo, você consegue acessar aquele dispositivo, que tenha um certo nível de segurança e que tenha alguma funcionalidade também, né? Não adianta simplesmente se conectar por conectar. Eu tenho uma experiência pessoal, meu pai um dia falou que ia comprar um aparelho pra poder medir o que acontece lá na roça. Ele tem um pequeno produtor lá, tem uma plantação de bananas. Aí, falei, não pai, dá pra gente medir algumas coisas. Aí, eu ensinei ele como é que fazia, eu montei alguns sensores, ele hoje lá sabe a umidade, temperatura, que tanto que o motor dele tá gastando e tal. Mas, primeiro nós medimos pra depois decidir pra que que servia isso. Então, eu acho que é mais ou menos o que o mercado tá fazendo. O mercado, primeiro, tá querendo ganhar uma grana, lógico, né? Os players estão aí no mercado pra isso. Nós também estamos aí pra isso, né? E cada um tem que achar o pra que que servem esses dados. Mas, esses dados, igual a provocação que o Sadi deixou aí, né? Esses dados vão servir pras coisas ou vai servir pras pessoas, né? Isso vai ter algum uso, realmente, pra nós. Isso, realmente, esses dados vão ter alguma utilidade. Hoje, se você pegar qualquer plataforma de desenvolvimento aí, todo mundo tem alguma plaquinha pra IoT. A Intel tem as suas, o pessoal lá daquela briga da Arduino, genuíno que seja, eles têm alguma coisa também. Mas, eu acho que a provocação é bem essa, né? Pra que que vai utilizar aquilo, né? Então, volta agora aí. Então, vamos começar o nosso debate aqui. Eu queria questionar, fazer o levantamento da seguinte pergunta. Primeiro, entender o que vocês pensam em relação a isso. Pra que que serve a internet das coisas hoje? Pra que que ela serve? O que que ela resolve, tá? A segunda coisa é, será que isso não tá sendo forçado demais? Eu digo isso porque, assim, desde quando eu conheço a internet, desde o começo, tive a oportunidade de ver a internet surgir no Brasil, né? Tem gente aqui até que não é dessa época, mas foi interessante ver. E desde aquela época se fala de colocar as coisas na internet. E assim, tem esse questionamento. É que, meu, tá, é assim, primeiro veio o movimento Maker, tá? Do qual eu participo. Depois veio o Fab Labs, depois o Acre Spaces. Tudo coisas que já vinham acontecendo. Que, de alguma forma, algum marqueteiro, e quando eu falo marqueteiro, não é no sentido pejorativo também, assim, precisam explicar pras pessoas o que que é isso, entendeu? Será que o termo internet das coisas explica pras pessoas realmente o que que é? Eu não tenho parâmetro pra isso. Eu não sei porque eu tô no meio da tecnologia, pra mim é muito claro o que que é isso. Então, eu queria saber isso de vocês também. Mas, principalmente, pra que que a internet das coisas serve hoje, tá? Fora o Big Data, que é uma piraminha, mas, de qualquer forma, é uma questão importante. Então, por favor, se vocês quiserem se manifestar, senão a gente continua aqui. Eu sei que é uma pergunta difícil. Por favor, me ajudem. Eu queria realmente ouvir a resposta. Ou, pelo menos, aprender um pouquinho mais. Vamos lá. Bem leiga, tá? Oi, meu nome é Regina, jornalista. Eu tenho interesse, assim, nas soluções que possam ajudar a gente a ter cuidado remoto, sabe? De repente, tem certas pessoas que você não consegue estar sempre atento. Boa. Essa é uma boa. Inclusive, posso te falar, eu conheço uma iniciativa dessa. Tem um amigo meu que tá desenvolvendo um aparelho, é um device, eu não sei o nome ainda desses negócios, é um dispositivo. Exatamente pra isso. Pra poder fazer o monitoramento remoto do pai dele, que fica bem de casa. Então, esse é um bom uso. Mas, eu não vejo nada sendo divulgado. Alguém vê alguma coisa dessa sendo divulgada? Fiquei sabendo disso pelo meu amigo e pela moça que tá aqui. Beleza, mas é um bom uso, esse é um bom uso da internet das coisas. Justo, digno. Tem um projeto do MIT, chamado Oxygen, que é um projeto que é, inclusive, de antes de se falar de internet das coisas. Ele é ali de 2003, 2004, que é justamente em cima disso, da questão do monitoramento remoto de pessoas que precisam de uma assistência especializada, que precisam ter essa atenção. Então, o projeto Oxygen, inclusive, ele falava naquela época da questão da computação invisível. Que as pessoas estariam usando os benefícios da informática sem saber que a informática está ali. Então, acho que a internet das coisas, apesar do nome ser novo, e realmente é um nome marqueteiro, assim como o Cloud é um nome marqueteiro, assim como o DevOps é um nome marqueteiro, mas eu também, apesar de dizer que é isso, que é marqueteiro, também não vejo mal. Eu acho que é a forma que a gente, às vezes, que está do lado de cá, assim, da questão da tecnologia de ponta, que temos de descobrir formas de conversar com as pessoas e levar essa tecnologia até elas. Agora, também questiono, tipo, tem coisas, assim, que são bem claras, assim, como a internet melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas tem, eu trabalho com o pessoal de Hackerspaces lá em Ubatuba, e eles fizeram um negocinho sensacional, que, pô, não está conectado à internet nem nada, mas é um 555, para quem é de eletrônica conhece, ligado num transformadorzinho lá, que fica dando choque em larva de mosquito da dengue. Então, o negócio é, ele é, assim, ele é alimentado com energia solar, fica em qualquer caixa d'água, qualquer coisa, e, tipo, é a tecnologia beneficiando, não é a internet das coisas, mas é a tecnologia beneficiando as pessoas de alguma forma. Então, quando a gente fala de que a tecnologia, as pessoas e suas interações são mais importantes do que processos e ferramentas, é isso, é voltar sempre para a questão aí das pessoas. Boa uso também. Gostei desse caso, é um caso muito legal. E outro, esse é um caso de que, se você transformar esse internet das coisas, vira um negócio bacana, quer ver? Tive uma ideia agora aqui, quando você falou de 555, cara, se você colocar alguma coisa para contar quantos mosquitos ele matou, você já põe no Big Data, você consegue rastrear a quantidade de mosquitos que tem na região. Essa ideia que me veio agora. Então, esse é o uso da internet das coisas, que, para mim, é uma coisa lógica, assim, cara, tem um problema para ser resolvido. É um projeto que tem em São Paulo também, que eu não lembro o nome do menino, mas ele fez um projeto que ele colocou vários medidores em vários lugares, num rio que passa perto lá da casa dele, para poder monitorar essas coisas. Só que, assim, isso me incomoda muito, isso não é o que está sendo falado. O que eu vejo como uma pessoa que está dentro da tecnologia, que a internet das coisas é uma forma de tentar explicar para as pessoas alguma coisa que já está acontecendo, mas não está sendo explicado certo. Essas iniciativas da internet das coisas, eu só vejo assim, ah, o cara que nem ele mostrou. Ah, tudo bem, desculpa usar o seu exemplo, que piscar um LED com a Raspberry é matar uma mosca com um canhão, mas, no caso da educação, funciona muito bem. Pancada. Tem muita gente que só pensa em internet das coisas nisso. Ah, minha geladeira está conectada à internet. Ah, eu tenho uma planta que... Eu fiz uma planta que tuita, gente. Tem alguma razão de ser um negócio desse? Mas eu fiz, pediram para eu fazer. Ah, tem que criar uma planta que tuita. Tudo bem, ela ficava seca, sem água, ela tuitava. Oh, estou sem água. O cara vai lá, molha a planta, planta. Ah, beleza, obrigado. Ótimo, entendeu? Agora, me deixa mais feliz quando pessoas que nem vocês começam a comentar exemplos que não são esses que estão na mídia. Não vem um caso desse. Inclusive, isso que você falou do MIT corroborou o que eu penso. As coisas estão acontecendo muito antes do termo começar a aparecer. E a pergunta que fica também é a seguinte. Será que IoT é um termo que foi inventado pelo marqueteiro para explicar as iniciativas para as pessoas? Ou foi alguma coisa para criar buzz? Que, no caso, é o pessoal comentar e ficar falando sobre isso? Eu não sei. Realmente, eu estou bem apreensível com relação a isso. Principalmente com a relação à segurança e o uso dessa informação. Mas, obrigado pelo seu exemplo. Por exemplo, vamos fazer um Big Data com esses mosquitos aí, para caçar eles por aí. É, o exemplo aqui é o Hello World, né? É o primeiro passo para qualquer coisa. Daí vem a criatividade, né? E, tendo isso daqui, a pessoa consegue fazer qualquer coisa. É mais isso porque eu coloquei aqui. A gente faz outros projetos também lá, então. Alguém tem alguma outra pergunta aí? Alguma coisa polêmica aí? Bom, acho que também as pessoas focam muito na internet das coisas. As pessoas focam muito no termo internet, né? Na verdade, a gente está falando de dispositivos que são capazes de se comunicar entre si e que são capazes de gerar informação e coletar informações, né? Então, na área industrial, por exemplo, uma rede de sensores, não deixa de ser uma intranet das coisas. O fato de essa intranet estar conectada na internet e dar esses dados, por exemplo, para um cliente final de uma empresa de energia elétrica, faz com que se torne internet das coisas. Mas, isso já existe há anos. Sensores industriais é uma das grandes áreas que tem, mas carros conectados é um grande exemplo que a mídia tem falado bastante. Eu não sei se vocês acompanharam que, recentemente, teve o primeiro acidente com um carro autodirigido, né? O primeiro acidente fatal com o Tesla, onde o freio falhou a identificar um caminhão cruzando a via. Isso daí é a internet das coisas. A gente está falando de um carro tomando decisões por uma pessoa. Obviamente, o motorista também falhou, porque ele poderia tomar a iniciativa e tomar o controle do carro. Mas, aconteceu um acidente fatal aí. Nós temos drones, né? Sistemas que são manipulados. Todo mundo escuta muito falar sobre os Estados Unidos bombardeando terroristas no Iraque. Esses drones são controlados via computador. O fato desses drones não estarem diretamente conectados na internet, não muda o que é um computador, sendo dirigido remotamente, provendo informações, provendo dados para uma rede conectar e assim por diante. Então, acho que, na verdade, a quantidade de exemplos é bem grande. Ah, só para não deixar o lance do Tesla para lá, esse foi o primeiro caso mesmo, foi muito emblemático. Mas, para vocês verem o absurdo que chega o mecanismo, eles acabaram de se livrar de um outro processo, a própria Tesla, né? Que a pessoa teve um acidente lá e foi para a justiça e a Tesla pegou o log do carro e falou assim, olha, o cara estava sentado com a popa da perna esquerda para fora, falando com alguém, não tem esse detalhe, mas basicamente o registro mostra que o cara pisou no acelerador sem querer e o carro só obedeceu e bateu. Então, assim, a partir do momento que você tem essas coisas conectadas, você também tem uma hiperexposição da sua privacidade em certos casos, principalmente quando se falha a segurança. Imagina se alguém consegue, já conseguiu, já sei de um caso, invadir um sistema Wi-Fi de um avião e controlar certos aspectos do avião. Teve um sujeito que conseguiu fazer isso. Então, e outras coisas, né? Você tem esse bando de sensores pendurados na internet, de alguma forma com file ou tal, mas será que esse negócio vai aguentar a pancada? Porque, assim, cada vez mais terrorista está usando cyber-ataque. Então, o meu nervosismo é exatamente isso. Primeiro, se a internet das coisas vai resolver problemas que existem, e não aqueles problemas que só surgem com a internet das coisas, e se eles vão ser resolvidos da forma que não se possa invadir e derrubar depois. Só porque eu lembrei, agora que você mencionou de alguém hackeando remotamente um dispositivo, eu lembrei do caso da JIP, né? E é mais um exemplo de que a internet das coisas já existia há muitos anos, né? O freio ABS nada mais é do que um sistema embarcado de tempo real que consegue reagir e controlar o freio pelo ser humano. Então, o ser humano mecanicamente pressiona o freio, o sensor detecta e pressiona e despressiona o freio múltiplas vezes, porque é a forma mais eficiente de brincar um carro. Obviamente, todas essas empresas de carros, elas têm agora o sistema de entretenimento, que permite acesso remoto, permite você destravar o carro remotamente, lança um alerta se o carro bate. O grande problema é que todo esse barramento, onde todos os sensores do carro estão conectados, está no mesmo local onde o freio está conectado para poder gerar diagnósticos sobre o freio do carro para quando você vai levar o carro para a inspeção. A JIP, recentemente, teve um caso onde um pesquisador de segurança demonstrou que ele conseguiu invadir o sistema de entretenimento remotamente via rede de suporte wireless, ele se conectava no carro e, com isso, ele controlava o freio do carro, fazendo, por exemplo, que o carro se recusasse a freiar quando o freio era pressionado, né? Então, isso daí acabou gerando bastante mídia e tudo mais. E é um grande exemplo de que o problema dessa questão da internet das coisas, desse marketing gigantesco, é porque coisas que já eram computadorizadas passaram a se conectar com outras coisas também computadorizadas e agora teve um gênio que resolveu colocar essas coisas disponíveis na internet para acesso remoto. E a questão de segurança passou a ser pensada depois, né? Então, na hora que os problemas começam a surgir, alguém chega depois para falar, agora como é que a gente corrige isso? E alguns desses casos são bem complicados de serem corrigidos, eles simplesmente fazem parte da forma como tudo foi desenvolvido. E esse é o grande desafio aí que a gente tem hoje, né? Como proteger isso daí? Posso? Alô? Alô? Ah, tá. Não, em cima disso que vocês estão falando mesmo, até a abertura que a Cris fez, dizendo que tem muito medo aí de certas coisas. E agora eu estou acabando de falar uma coisa com a qual eu concordo, quer dizer, primeiro vem a tecnologia e depois vamos nos preocupar com a segurança da tecnologia. Mas será que a gente não perdeu um pouco? O Sadi falou logo no começo, será que a tecnologia não está dominando e a gente não está esquecendo de tratar as pessoas? No fim das contas tem um... Teve dois casos que aconteceram recentemente. Um de uma casa inteligente que foi invadida... O cara chegou, abriu as portas, fizeram uma série dentro da casa, roubaram tudo o que tinha. E outro cara que conseguiu hackear uma série de televisores que tinham câmera e aí gravou um casal fazendo sexo. Mas assim, a tecnologia permite essas coisas, essas falhas de segurança, essas maldades. Mas quem está fazendo isso são as pessoas, não é a tecnologia. A tecnologia está permitindo. E isso existe desde a época do pé de cabra. Primeiro existiu a porta, depois existiu o pé de cabra para abrir a porta ou para ser usado para abrir a porta. Então, será que a gente não tinha que, de repente, pensar assim, não, a tecnologia vai sempre avançar, vai existir. O que a gente tem é que descobrir por que as pessoas invadem, fazem maldade, roubam e ir na raiz desse problema. E aí a gente começa. Por que as pessoas fazem isso? Por que a gente cria marginais? Aonde começa a exclusão? Então, acho que é o caso da internet das pessoas aí, permitir que todos tenham tudo para que ninguém tenha tentação de ficar invadindo tudo. Sempre vai ter um que outro. Mas eu acho que a gente consegue minimizar essas coisas trabalhando as pessoas e não a tecnologia. Só comentando, no meu trabalho do mestrado, eu trabalhei com redes PLC, que é transmissão de dados via rede elétrica. Além, assim, de todos os nossos equipamentos estarem caminhando para a conectividade, a gente também teve uma grande evolução com relação aos meios de transmissão. Então, imagina, você pode transmitir a sua informação através do ar, você pode transmitir utilizando fibra, cabo e até mesmo a própria rede elétrica. Grande parte das pessoas não tem acesso à internet, mas grande parte das pessoas tem acesso à eletricidade. Então, imagina, dentro da sua casa, todas as tomadas elétricas como sendo pontos de rede. Então, isso aí começa também a ficar mais complicado de se organizar, de se gerenciar. Então, cada vez mais, também, a gente está procurando problemas. Você tem já meios de comunicação que se conectam, aí você começa a desenvolver outros tipos de meios de comunicação, começa a utilizar algo para a questão de inclusão social, para incluir as pessoas com a tecnologia, mas não é como se fosse um devido treinamento. não fala para a pessoa, assim, o mínimo de cuidado que ela tem ao se expor com os meios de comunicação. Alguém tem aí alguma pergunta também, algum questionamento? Olha, o primeiro grande exemplo de invasão feita com internet das coisas foi quando a usina de centrífuga e separação do urânio do Irã foi conectada à internet e recebeu um viruzinho chamado Stucknet e que simplesmente destruiu a usina. Ou seja, acho que deve ter sido uma das primeiras usinas conectadas na internet que foi praticamente invadida com um vírus ridículo. Então, esse é o caso. Eu queria saber o seguinte de vocês. O que vocês realmente acham sobre essa questão de internet das coisas? Para que ela serve? A minha busca aqui é essa. Se as pessoas que não sou eu ou não são técnicas, o que elas sabem, o que elas entendem a respeito disso? Qual é a visão de vocês a respeito disso? Alguém já viu falar de internet das vacas? Pois, internet das vacas. Tem a questão do rastreamento, perguntando aqui se é rastreamento do gado, mas tem a questão do rastreamento, mas tem a questão do monitoramento em tempo real também. De você saber o que está acontecendo. Tem pessoal que é da área veterinária mesmo, tem bastantes trabalhos nessa área, de saber comportamento, quantas vezes por dia ele toma água, quantas vezes por dia baixa para poder comer, quantos quilômetros estão andando por dia, como é que está sendo aquele comportamento, até para poder você prever ou entender como é que está o ganho de peso daquele bovino. Então, o termo internet das vacas começou a ser utilizado por empresas que trabalhavam com rastreamento, então, tem empresa em São Paulo mesmo, empresa muito grande que mexe com isso, e que eles começaram a utilizar sensores e coisas para poder conectar as vacas na internet. Então, tem a questão de realmente encontrar o uso. Eu acho que se você encontra uma maneira comercialmente, se for em uma área que comercialmente falando é interessante, aí que vão interligar mesmo. Resolveu o problema do microfone aí? Acho que resolveu. Aí. Então, até quanto a essa monitoração de vacas, aí existe controle federal em cima do rebanho nacional, e, além disso, para fiscalização de frigoríficos. Então, assim, o pessoal vai saber quanto o fazendeiro tem de gado, quanto ele vendeu para o frigorífico, a renda dele, quanto ele tem que pagar de imposto. Além disso, saber também o peso do gado. O gado, ele tem um peso inicial, sei lá, de tantos arrobas, e em tantos meses, anos, ele alcança o preço de venda. Se o cara está usando anabolizante no gado, ele vai ter uma venda antecipada. Então, assim, eles conseguem monitorar tudo isso. Quanto à parte de internet das coisas em eletrodomésticos, a gente está numa globalização onde as pessoas não ficam muito tempo em casa e não têm muito tempo de cuidar da casa. Então, assim, eu já vi projetos, por exemplo, até alguém citou com a geladeira e tal, que ela te avisa qual produto está apodrecendo ou qual produto você deveria substituir. Isso conectado a uma rede de supermercado faria a pessoa já agendar uma compra que pudesse ser entregue na casa dela e, assim, se organizar de uma forma que aqueles produtos não fossem jogados fora. ou mesmo, às vezes, o pessoal que viaja muito, esqueci alguma coisa ligada em casa, não sei o que lá, está com uma tempestade ali, vai queimar tudo, eu consigo desligar isso remotamente. Mas, eu entendo que a acessibilidade disso ainda é muito precária, não é uma visão atual, é muito desconhecido para quem não vive o meio tecnológico. e aí vem a parte de comercialização que é do mundo capitalista porque eles entendem isso como oportunidade de venda e o pessoal gosta muito de ter novas tecnologias. Isso não é popularizado porque é caro, mas, a partir da popularização, com certeza, além da parte de big data que eles vão ter todas as informações pessoais por casa, apartamento, o tipo de alimento que a pessoa gosta mais de comer, o tipo de de eletrodoméstico que a pessoa gosta mais de usar, para isso gerar um marketing de venda e conseguirem capitalizar mais dinheiro com isso, com certeza, é uma das finalidades futuras. Agora, quanto à usabilidade disso, eu entendo que seria realmente essa parte de escassez do tempo, que a gente teria oportunidade de controlar isso de uma forma simples. Agora, não sei que tipo de projeto ou qual a visão dos projetos para isso. Voltando à questão da internet das vacas, realmente existe projeto do governo federal, onde você tem que rastrear o gado a partir do momento do nascimento, você dá um ID próprio para ele, e, através desse ID, você cadastra no site e vai lançando, se deu vacina, se não deu, qual o peso que está o gado e por aí diante. Inclusive, na Citec, que tem aqui, eles fazem o chip do boi, para poder fazer esse rastreamento através de RFRD. Mas, a internet das vacas vai um pouquinho além. Além de ter essa questão do rastreamento, você tem também a questão do comportamento, que é entender como é que está sendo o comportamento daquele animal, e também entender por que você tem um rebanho ali, por exemplo, de 5 mil animais, que, em alguns casos, são clonados, em alguns casos, são idênticos e por que um está ganhando mais peso do que o outro. Porque anda mais, porque bebe mais água, então você consegue entender o que está rolando ali. Essa questão do eletroalméstico, eu acho que é muito sério a questão dos protocolos e a questão de como isso vai se comunicar e você ter liberdade de conectar onde você quer. Por exemplo, se você compra uma geladeira, que ela está ligada à internet, você pode escolher qual serviço que você vai conectar ou você tem que conectar ao fabricante. E aquele fabricante ali, você pode comprar no supermercado que tem convênio com ela ou você pode comprar em qualquer supermercado? Então, são questões que têm que ser estudadas. A Cris, por exemplo, falou aqui, mas para que serve uma lavadeira conectada na internet? Eu já ensaiei várias vezes de conectar a minha. Por quê? Porque, às vezes, eu estou trabalhando o dia inteiro e eu quero colocar a roupa para lavar que na hora que eu chegar já está no ponto de eu tirar e colocar no varal. Então, é um uso. Isso eu já até olhei para poder fazer na minha, não hackeei a minha ainda porque é até questão de tempo. Mas, então, para algumas pessoas tem alguns usos específicos. Então, primeiro, se cria tecnologia, conecta, depois, para que o cara vai usar? não sei. No caso, Daniel falando aqui, gosta quando tem o problema, depois tem a solução. Então, a pessoa aqui querendo o microfone. Qual é o seu nome mesmo? Hudson. Você estava falando sobre o Big Data, que as empresas querem cada vez mais qualquer coisa. Tem uma história de um buscador aí, de uma empresa, não vou falar o nome, claro, porque questões jurídicas aqui. Primeiro, ele fez o navegador. Primeiro, ele fez o buscador. Aí, tem os dados das pesquisas dois dias dele. Depois, ele fez o navegador. Aí, o navegador, um colorido e tal, ele pega todas as coisas dele. Não satisfeito com a busca, ele queria qualquer coisa que ele acessava o navegador. Coquiz, a porta. Não satisfeito com isso, ele fez, ele queria os dados das pessoas agora. Aí, fez um negócio chamado, vou falar, não sei o que, drive. E fizeram um computador também, assim, que só acessa se tiver a internet. Não satisfeito, eles fizeram um troço agora que parece um bulho, assim, que tu coloca no computador, acho que a Maria já viu aqui, eu não vou falar o nome da empresa, claro, está ali. Alguma coisa nau, assim. Esse negócio, você coloca lá depois, ali, o nome da empresa é nau, Aí, isso é nau de agora, né? é aquilo ali, você coloca no meio da cozinha, e, cara, ele tem um microfone e tem um alto-falante, aí tu fala assim, ligar a lâmpada do quarto dos meninos, aí tu, ligar não sei o que, tu, e tu fica conversando, cai ali, e, tipo, tu consegue controlar a tua casa, estou não satisfeito com a busca, não satisfeito com a navegação da internet, não satisfeito com os dados, todos, dados do computador, agora ele quer saber tudo, aonde isso vai parar, não faz a minha ideia, não satisfeito também, eles fizeram um negócio que falassem, pô, a gente precisa saber a localização da pessoa, a gente precisa saber qual que é a, o que a pessoa está acessando ali, aonde que ele está, o que ele está fazendo, o que ele está pagando, que é o smartphone ali e tal, dele, né? E, não satisfeito com isso, ele quer saber também a pulsação da pessoa cardíaca, ele quer saber a temperatura da pessoa e para saber se ela está puta ou não. Smartwatch, smartwatch, tipo, aquilo, ah, tem olhado com a expressão, não, está tudo escrito lá, no termo de uso lá, aí tu fica pensando, até onde isso vai parar? Eu dei o exemplo dos meninos aqui, porque, na verdade, isso é sensacional, isso aí, o problema não é isso, o problema não é o serviço, o problema é o que faz com os dados, que esse serviço provê, por isso que o empoderamento das pessoas para fazerem as suas próprias coisas, as suas próprias coisas, a sua própria rede e tal ali, isso aí é a melhor solução atualmente, mas só que ninguém quer fazer isso, quer dizer, no grande geral, dá muito trabalho, mas só que, eu espero que eu passe uma geração, já venha com um pensamento um pouco mais legal assim, e vai crescendo. Queria, está ligado? Queria fazer uma pergunta para vocês, vocês consideram Smart TV como IoT também, porque Smart TV criou uma quebra de paradigma de televisão, e todo mundo hoje só quer ter uma Smart TV, ou Chromecast, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Queria que vocês comentassem sobre isso. Eu, particularmente, considero, na verdade, acho que é um dos grandes precursores aí, da internet das coisas, e um dos que deu bastante certo. A grande questão é assim, eu acho que a tecnologia é inevitável, não adianta a gente querer falar, ah, mas a empresa está capturando isso, está capturando aquilo. A grande questão é como a gente consegue desenvolver coisas, aonde essas empresas vão fornecer a tecnologia, mas ainda assim, elas não vão ter os dados que a gente não quer que elas estejam. Acho que isso é o ponto que a gente teria que discutir, num fórum como esse. Aonde entra, nós como pessoas de software, nós como pessoas de hardware, de tecnologia, que entendemos o problema, o que a gente pode fazer para que essas empresas não tenham acesso. Então, por exemplo, nessa área de IoT, pouquíssimos desses devices suportam criptografia. Quem aqui está trabalhando em criptografias para dispositivos embarcados? Isso é uma área que é necessária, é uma área que vai gerar custo, e que se não houverem soluções, que sejam livres, que as empresas possam adotar, elas simplesmente não vão adotar nenhuma, porque elas simplesmente vão usar, desculpa-te que é caro. Se a gente não trabalhar no como a pessoa vai conseguir acessar o buscador dela, usando o browser da empresa que ela escolheu, e mais o dispositivo dessa empresa, mas ainda assim vai ter privacidade, se nós não fizermos uma coisa fácil para eles, eles simplesmente vão usar do jeito que está. E não adianta as pessoas de tecnologia pensarem, ah, não, mas a minha informação está protegida, então eu não tenho problema dos outros. Porque o grande problema do mundo hoje, é que se você é a pessoa que está fora do grid, você é a pessoa que é observada. Uma coisa que ninguém quer, é ser a pessoa observada, ou seja, você não quer que essas empresas, de fato, olhem para você, que vejam que você é uma pessoa que não tem dado nenhum. A melhor forma de se proteger, é você estar no meio da massa, só que você não quer dar os dados, então a única solução que existe, é que a massa também não dê os dados. Então nós temos que todos trabalhar nas soluções, para ajudar isso. Então eu vejo, por exemplo, eu tenho soluções de hardware embarcado, que é firmware para roteadores, que você instala na rede, que já vem com TOR. Se isso daí fosse fácil, se qualquer pessoa que compra um roteadorzinho qualquer, já conseguisse instalar esse firmware, e já tivesse TOR, ninguém mais estaria dando as informações para o buscador deles. Ninguém mais estaria autenticando no browser deles, e ainda assim teria um serviço. E aí o paradigma mudaria. O que seria oferecido, o que seria coletado, seria necessariamente diferente. Mas isso depende de nós, de tecnologia, nos importarmos, entendemos os problemas difíceis, os problemas que as empresas têm desculpa para não resolverem, por exemplo, da criptografia nesses ambientes pequenos, no seu relógio, no seu smartwatch, nesses dispositivos que são realmente minúsculos, e a gente trabalhar com essas soluções, e lançar essas soluções como soluções abertas. Aí ninguém mais vai ter desculpa para não usá-las. E além disso, ela tem que ser fácil. Porque lembremos, não adianta a gente falar para os usuários, não, não use, não conecte. Eles vão conectar. Vocês já devem ter visto que já teve gente que morreu caçando Pokémon. Ou seja, não é do tipo que o QI universal é realmente muito alto. Então a gente tem que realmente fazer coisas que sejam fáceis, e que essas pessoas que não entendam, mas que elas vão usar, elas ainda assim nos ajudem também naquilo que é o nosso objetivo, que é ter essa privacidade. Só comentando mais um pouco. A insegurança está implícita na tecnologia. O que o Rubira falou é muito importante. O Rodrigo, assim, todo mundo se preocupa em ter o meio de acesso, mas não se preocupa com a segurança daquilo, nem com a criptografia, nem como... Até hoje você vê roteadores abertos, com senhas padrões, e com o firewall, que o pessoal não sabe para que serve o firewall. Então, assim, a falta de conhecimento tecnológico da população é grande. Talvez correr atrás disso e mostrar que existe esse meio de segurança, ou prover isso para a população, é o que as empresas não querem. Mas é o papel, talvez, da parte aberta, de mostrar que isso existe. várias vezes você tem como garantir que ninguém vá ter a sua informação participando da massa e tudo mais, ou fazendo, sei lá, uma vida fake, para se inserir ali no meio, mas você também tem aquela necessidade de utilizar aquela tecnologia. A questão é que as pessoas não conseguem ou não entendem como se proteger. E aí, você puxar para esse lado de segurança e mostrar que isso existe, talvez seja uma nova frente, a partir do momento que o pessoal já tem esse acesso à tecnologia. Eu queria falar a respeito da questão da manipulação dos dados. Vamos tomar, por exemplo, a questão da plantação de banana do colega. se a gente sabe que, por exemplo, em um determinado local choveu muito e tudo que arrasou com o bananal das pessoas. Hoje, a gente não tem como saber como que, se isso é tratado para todo mundo, se a gente tem esses, se todo mundo sabe esses dados que foram, estão sendo repassados para todo mundo. Então, por exemplo, igual a questão do feijão. O feijão deu a quebra do feijão. E por que, no caso, por exemplo, outros lugares que não teve o arraso da plantação, eu acho que as pessoas estão... Os dados que podem ser manipulados, o problema todo é isso, ou então você restringir os dados para as pessoas. Eu acho que, no caso da internet das coisas, é exatamente isso. Como que a gente vai fazer, como disseminar esses dados para as pessoas? E sei que você falou a questão de ter informação a respeito de chuva e de dados climáticos, realmente essa questão desses dados serem abertos ou não. E isso chegar na mão do produtor não é bem interessante. O exemplo da banana mesmo. A média, se pegar anual aí, uma caixa com 20 quilos, é R$ 1,00 quilo, R$ 20,00 mais ou menos a caixa. Hoje está R$ 44,00. No início do ano já chegou a R$ 60,00. Mas isso justamente por essa flutuação do que acontece dentro do país, dentro das áreas que tem plantação e dos dados climáticos dessas áreas. Então, se todas elas tiverem censuras e você cruzar esses dados, você consegue prever o que vai acontecer. Então, dá para poder, realmente, na hora de fazer a comercialização, você tomar a decisão e saber se você vai segurar ou não. Assim como aconteceu no feijão, mas em todas as culturas acontece. Então, a informação é algo que em qualquer setor é importante, mas nesse setor da agricultura, a informação, ela vale muito. Você saber como utilizar ela, igual você falou, se vai manipular ou não. O Daniel quer complementar. Essa questão da segurança das informações é um dos pontos-chave disso aí. quando você pensa em Big Data. Porque as empresas que usam essas informações, elas têm que limpar essas informações. Tem muita gente, vou dar um exemplo bem comum. No Facebook, tem um monte de fake. O Facebook odeia fake. Por quê? Porque estraga o Big Data deles. Então, existe, quando você trata de muitos dados, uma iniciativa gigantesca de quem trata esses dados de filtrar o que é bom e o que não é. Ponto. Então, esse é o número um. Número dois, que é realmente a minha principal preocupação com o Big Data, não é quando ele funciona do jeito certo. Quando ele funciona do jeito certo, é bem legal. Por exemplo, o Waze. É um exemplo de Big Data que funciona bem legal. Flui, tranquilo. Agora, vamos para o Uber. Estava lendo sobre ele. E olha que tenso. O plano de negócio do Uber é montar uma frota de táxis robotizados. 100 pessoas lá. Eles querem isso. Eles não querem fazer o pessoal compartilhar carona. Não, eles não querem isso. Eles querem montar uma frota de carro robotizado. E, para isso, eles coletam os dados dos taxistas, mesmo quando eles não estão andando com o passageiro dentro do carro. Até aí, tudo bem também. Não vejo muito problema o plano de negócio dos caras ser isso. Se os taxistas aceitam. Lá nos Estados Unidos, tem uma discussão de se eles têm que pagar eles enquanto isso, se não têm que pagar e tal. Mas o problema é quando você começa a melar o Big Data propositalmente. Exemplo número 1. O Uber tem uma tarifa lá que é baseado em um algoritmo que determina quanto vai custar aquela corrida, baseado em quantas pessoas estão naquela área, quantos carros taxistas têm naquela área. Agora, imagina se, por acaso, eles começam a sujar esse algoritmo de propósito para fazer aquela corrida naquele lugar, especificamente naquele momento que custa mais caro. No caso da plantação de banana, no caso da agricultura em geral, se você tem um sistema de Big Data rodando em cima desses sensores, você tem que garantir de todo o que é forma, primeiro, quem que vai ser o dono dessa informação? Ele vai ser público, essa informação? Vai estar restrita? Segundo, se esse cara manipular um pelinho, o preço do alimento vai lá para cima ou vai lá para baixo. Vocês entenderam o problema da segurança? Não é simplesmente ter um dispositivo que pode ser hackeado. O teu dispositivo conectado à internet fornecer dados para uma empresa que vai usar isso e, de alguma forma, vai manipular a informação para que ela saia ganhando ou não. Já pegaram o Uber fazendo isso, eles já manipularam uma vez essa questão das tarifas. Teve um cara que pegou nos Estados Unidos, inclusive. Só que não dá em nada, porque o sistema deles é tão complexo que até chegar no ponto de o cara ver no código a manipulação ali, não dá para chegar nesse ponto. O Facebook também já fez isso. O Facebook roda experimentos sociais. Eles manipulam todos vocês. Eu, inclusive, estou lá no Facebook. Por isso que eu alimento muito pouco ele com informação pessoal. Eu coloco só coisa de evento, coisa que tudo bem divulgar. eles fazem experimentos psicológicos com vocês. Eles começam, em certo momento, rodar uma experiência assim. Ah, se eu mostrar um monte de post bacana, como é que ele vai compartilhar? Com quem ele vai compartilhar? Com que frequência ele vai compartilhar? Ah, agora eu vou fazer post de desgraça. Vou colocar só post de desgraça lá. Vamos ver o que ele faz. Eles fazem isso o tempo todo. Imagina quando você tiver esses dados sendo gerenciados por empresas que têm interesses, é que a coisa fica complicada. Por isso, aproveitando o gancho do nosso amigo aqui, eu acho que é nosso papel, principalmente aqui, nesse lugar, que é a Casa da Cultura Livre, pensar em soluções para esses problemas. Para mim, a internet das coisas funciona muito bem, desde que você não seja malvado. A hora que você é malvado, você começa a fazer coisas que são tenebrosas, que me deixam realmente de cabelo em pé. Então, gente, eu acho que o cuidado é mais ou menos nessa linha. fora a questão da invasão, de você ir lá e realmente se apossar de um sistema que não é teu para fazer alguma coisa ruim, é você também pegar esse Big Data todo, todos esses sensores e manipular a percepção do resultado disso. Porque, efetivamente, eu andei estudando como é que eles usam essas informações. O Facebook não usa a informação tua. Ah, o Daniel está aqui. Olha o Daniel lá. Olha lá o que ele faz. Ele vê a foto das meninas. Olha lá. Está tudo lá. Eles não fazem isso. Eles mapeiam na massa. exatamente como foi falado. Mas estão ali polando igual. Então, assim, essa questão, eu acho que nosso papel é exatamente esse. Estar bem atento em cima disso e realmente desenvolver soluções livres para que esse tipo de situação não aconteça com as nossas informações. Queria fazer uma pergunta aqui para a audiência. Na verdade, quem aqui é dessa área de Big Data? Ninguém, né? Pouquíssima gente, certo? Essa área de Big Data, na verdade, é uma área bem complicada, né? Mas, só para voltar aqui pelo que o colega falou, tá, mas os dados estão disponíveis para quem, né? Os dados é o que tem mais valor hoje, certo? A verdade é que as empresas querem coletar, mas elas não querem compartilhar. Tanto que os pesquisadores, pessoas que fazem essa área, que tentam desenvolver a ciência, que tentam desenvolver a tecnologia, eles mesmos não têm acesso à informação, né? A verdade é essa. O que acaba acontecendo é que a única forma de você, de fato, ter acesso a esse tipo de dados, a essa massa de dados gigantesca, ao poder computacional que você precisa para essa massa de dados, é indo trabalhar nessas grandes empresas, nessas grandes corporações. Então, olha que interessante, eles conseguiram criar um mundo onde todo o talento vaza para eles mesmos, porque, afinal de contas, você não consegue essa massa de dados. Eu não sei se vocês viram que, recentemente, uma base de dados que é a mais reconhecida na medicina, que é usada há 25 anos aí na área de medicina para pesquisas de doenças, foi mostrado que os dados estão corrompidos, que os dados não estão corretos. O que quer dizer que 25 anos de pesquisas científicas na área de medicina acabaram meio que invalidados potencialmente, potencialmente não. Vai-se saber. Todas essas pesquisas, todos os resultados dessas pesquisas vão ter que ser refeitos com uma massa de dados novas, mas ninguém tem essa massa de dados novas. Na verdade, tem. Porque, se você olhar os hospitais, por exemplo, eles estão coletando essas massas de dados, mas eles não vão compartilhar. Se você olhar esses dispositivos, esses FITs que vocês usam, de academia, etc., que estão vendo, monitorando o batimento cardíaco, que estão monitorando toda a parte do comportamental, toda a parte do seu corpo, eles têm uma massa de dados absurda, eles poderiam compartilhar isso com a ciência, mas eles não vão fazer. Porque, afinal de contas, essa é a grande diferença competitiva deles. A verdade é que, se nós não conseguirmos fazer com que todos esses dados, de alguma forma, sejam anonimizados e possam ser publicados, e, de fato, criar alternativas que publiquem esses dados, a ciência vai estar inteira na mão das companhias. E isso é fato, isso já está acontecendo. Vocês acham que ele mencionou os experimentos do Facebook. Eu entendo. Se eu fosse um engenheiro que trabalhasse com essa parte social, com essa parte do ser humano interagindo com a computação, eu iria trabalhar com certeza no Facebook e eu com certeza iria propor para ele fazer esperamento com as massas de dados. Vocês não iriam? Para para pensar vocês como pessoas da ciência, como pessoas de tecnologia, a única forma de vocês terem essa massa de dados é ir trabalhar para essas empresas. É óbvio, eu também iria fazer, de verdade, iria mesmo. Desculpa, e eu não sou mal, tá? Então, a verdade é que toda essa conexão, toda essa coleta de dados não tem só a ver com maldade, tem a ver com simplesmente nós estamos colocando todo o controle da ciência no mundo na mão de corporações. E isso é muito grave. Eu vejo também que as pessoas que não têm internet nem nada estão sendo manipuladas também. Eu vou dar um exemplo no caso, por exemplo, a minha mãe precisa de comprar um remédio. Aí, esse remédio, se você ligar para a companhia e tal e der o número do CPF dela, você tem um desconto de 25% que você já fica cadastrado automaticamente. Então, muitas vezes, a gente, até sem internet, a gente está sendo manipulado. Tem uma regra que eu aprendi esses dias que é muito legal. Que é assim, se você está usando alguma coisa e é de graça, o produto é você. Entendeu? Então, você tem que pensar assim, ah, tem lá o Google Drive lá. Beleza. No começo era muito estranho. Cara, tem disponível espaço aqui e tal. Quem paga isso? É ninguém. É você mesmo, porque você é produto do Google. Você é produto do Facebook. Então, uma dica, talvez, para a gente não cair nessas besteiras de alimentar esses bancos de dados, eu também não sou contra o Facebook. Não quero que acabe o Facebook. Só que eu não sou louco de ficar enfermo a minha vida inteira lá. Entendeu? Tem gente, tem gente da minha família que é caso patológico. O cara acorda de manhã e pum, tira uma foto. Ô, eu estou aqui, gente. Pum, acontece. Eu fui perguntar para esse meu primo por que ele vai fazer isso. Porque ele acha divertido que as pessoas saibam o que ele está fazendo. Bom, enfim, é besteira o que ele faz. Não tem muito a ver. Bater uma foto, acho que não tem muito o que o cara arrancar de dados ali. Só que se você pensar no contexto do Big Data, vira um grande problema. Porque você começa a ver os hábitos das pessoas. Entendeu? Eles conseguem fazer essas experiências. E, completando o que ele disse, o cara que foi trabalhar no Facebook, que caiu nesse caso de vazamento da experiência social, foi perguntado para ele. Por que ele fez isso? Ele falou, porque eu posso, aqui no Facebook, é o único lugar que dá para comprovar minhas teorias. Eu não tenho como comprovar minhas teorias em outro lugar porque não existe nenhum banco de dados que dá para rodar os meus experimentos em cima disso. Então, é muito complexo. Eu não vejo muita saída a curto prazo. Não tive nenhuma ideia em relação a isso. Como que você pode ir contra uma situação dessa? Cair fora do sistema é um tiro no pé porque você vira alvo, você está fora da massa, você automaticamente se desanonimiza. Olha lá o cara lá fora do Facebook, olha lá o radical lá. Isso não é a saída. A outra saída é criar um sistema que colete a informação também. Aí você tem outro problema. Se você crescer o tamanho deles, ou eles vão te comprar ou eles vão te arregaçar. Então, também não resolve. Eu, de verdade, ainda não cheguei na conclusão. A única coisa que eu tenho em mente é a seguinte. Primeira dica, se você não paga nada por isso, o produto é você. Segundo, precisamos fazer alguma coisa no contexto da cultura livre para criar um certo equilíbrio nisso. Porque, como o rapaz aqui falou, daqui a pouco está tudo na mão das empresas e a gente está na roça. Eu acho que a Cris tinha que falar alguma coisa. Alguma coisa? Lá no Instituto, nós fizemos um projeto de monitoramento de gases dos laboratórios, de química. e foi interessante porque a gente percebeu que o laboratório de química, ele tinha uma quantidade muito grande de componentes, de produtos, vapores, químicos. Vapores, é porque eu sou muito da química. Vapores. Sou da química. E, assim, a gente conseguiu detectar uma quantidade muito grande de, para mim, é ruído, mas para eles, vapores. E, com isso, a gente está ajudando a monitorar e deixar o ambiente saudável para o, assim, para que, em caso, assim, de realmente de vazamento de gases, ninguém apareça lá. A gente já consegue mandar um alerta falando, ó, deu ruim, e não aparece aqui porque está contaminado. E, foi um trabalho de TCC que as meninas fizeram utilizando hardware, né, aberto, utilizando Arduino, utilizando sensores do Arduino. E, a partir daí, nós conseguimos detectar gases monóxido de carbono e tem um outro gás que eu não me lembro o nome. E que tinha uma grande quantidade, né, presente dentro do laboratório. Então, é uma aplicação que eu vi que seria interessante até mesmo para que nós usássemos, né, utilizássemos nos laboratórios lá do Instituto. E foi um trabalho de conclusão de curso agora. E a ideia desse projeto é que desenvolva, que o pessoal continue trabalhando, e desenvolva um aplicativo para o celular para monitorar e receber os alertas no celular. Porque, hoje em dia, as pessoas, elas utilizam grande parte do tempo, os celulares, assim, computador mesmo, eu só uso meu computador quando eu tenho que dar aula, quando eu tenho que dar palestra. Porque eu acho ainda complicado ficar digitando, criando slide no celular. Então, a partir do momento que fica mais fácil, também, assim, vou parar de ficar carregando computador. A gente tem perguntas também que estão sendo feitas no app. E, pessoal que quiser fazer perguntas usando o Macadu, façam perguntas. Vou colocar aqui. Beleza? Bom, a primeira pergunta veio para mim. Bom, ele quer saber se existe produto sem segurança ou segurança sem produto nesse caso. E qual a principal preocupação das empresas com segurança hoje? Bom, na verdade, é aquilo. Segurança virou um dos pilares da computação moderna. Mesmo que os usuários não queiram, eles acabam vendo as notícias. Então, eles entendem que tem alguma coisa errada e isso afeta a marca. No final das contas, para as empresas, é tudo uma questão de marca. Marca é a propriedade intelectual deles. Então, infelizmente, essa é a verdade. Agora, a segurança da informação, ela sempre é colocada desde o começo, desde a incepção de um produto, se você quer realmente obter segurança. Senão, você não consegue. O custo posterior também é muito mais caro. Você corrigir o problema depois que o produto já está no mercado, é caríssimo. Você fazer isso antes é muito mais barato. Uma das grandes coisas que o IoT acaba revolucionando é a questão de que a ideia do IoT não é você ter updates. A ideia do IoT é ter um problema, compra outro. é uma questão de ser barato, de ser fácil de você substituir. Então, esse paradigma é uma coisa que é um desafio agora para as empresas. Porque se você investir muito em segurança, muito em engenharia, desde a incepção do seu produto, você acaba não sendo competitivo. se você não investir e tiver um problema, você tem que fazer um recall, porque você não pensou no que você ia fazer para sobreviver depois do produto estar no mercado. É uma coisa que ainda está muito sendo descoberta. É uma área que, como eu disse, é uma das áreas que as pessoas deveriam ajudar e pesquisar. Nós, na Intel, temos algumas coisas, não sei se vocês viram, mas a Intel lançou um algoritmo de criptografia publicamente, então a implementação é pública, o algoritmo é público, qualquer um pode implementar, chamado IPID, que a ideia é você ter uma solução onde você consegue identificar múltiplos dispositivos como sendo parte de um grupo, ou seja, a gente consegue falar que aquele dispositivo é um dispositivo genuinamente Intel, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue identificar um dispositivo individualmente. Então, a gente consegue garantir a privacidade do nosso cliente, o usuário final, nesse caso. Com esse tipo de algoritmo, você consegue fazer coisas como, por exemplo, o SGX. que é uma solução onde você tem o hardware garantindo a criptografia dos seus dados, o hardware garante a segurança, garante que ninguém consegue acessar um determinado tipo de dados nessa plataforma, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe quem é o dono dos dados e a Intel também não consegue abrir essa informação. Isso daí é uma pesquisa que foi publicada, é um criptógrafo da Intel que lançou e é um exemplo de uma solução para a IoT que eu acho que toda a comunidade deveria estar trabalhando nesse tipo de soluções. Espero ter respondido. quem quer ler a segunda aí? Para contribuir até com essa ideia aí que se tu tendo um algoritmo assim, fica até interessante, foi sugerido ali por um palestrante, não recordo o nome dele, mas que ele falou na palestra sobre IPv6, ele acabou citando a IoT e aí ele citou a questão dos carros, que isto pode gerenciar muito o tráfego das ruas se tu puder fazer isso, só que eu não coloquei no dispositivo do meu carro que fosse contra a minha privacidade, só que agora estou tendo uma coisa assim, bom, eu sei que tem tantos carros nessa rua, então libera para lá, aí está uma boa aplicação da IoT. Então vamos lá, a segunda pergunta, como é que é o nome do rapaz? Eu não consigo ler daqui. Michael Ferreira, ele questiona se não é o caso de ter um processo de desenvolvimento mais rígido, eu acho bem difícil isso acontecer, porque assim, um processo de desenvolvimento ele é, em essência, um processo criativo, você tem que desenvolver alguma coisa nova que não existe, você não pode ter muitas regras com relação ao que você vai codificar. Então se criou algumas coisas, algumas ferramentas para melhorar isso, que são os design patterns, por exemplo, que você tem que seguir, porque senão o programa não funciona, mas mesmo assim, você não, você não tem, como é que eu vou obrigar a pessoa a pensar em segurança no software dela, é difícil, é bem difícil isso, eu digo por experiência própria. Quer ver uma coisa? Por causa da velocidade das coisas hoje, você tem cada vez mais um ciclo de desenvolvimento de produto menor, mais curto, por exemplo, da época que eu conheço bem, era um ano, agora já baixou um pouco, tem empresas que são mais agressivas, tem nove meses, então, isso é que traz o problema da segurança, porque as pessoas têm que desenvolver, os funcionários têm que desenvolver isso de uma forma cada vez mais rápida e mais ágil e realmente a coisa perde o controle, entendeu? As pessoas são diferentes, eu trabalhei como desenvolvedor e coordenador de projetos no maior banco da América Latina, eu passei por essa experiência. É muito difícil você pegar um grupo heterogêneo de desenvolvedores e fazer com que eles programem de forma homogênea, eu diria que é impossível, não vou dizer que é impossível, porque é uma palavra muito forte, mas é uma coisa muito complicada de se fazer e como a pergunta do nosso querido espectador diz, se é o caso de criar uma lei, não vejo como fazer isso por causa do processo criativo envolvido no software, porque software é uma coisa mecânica, uma coisa de exatas, mas mesmo assim ele tem um processo criativo, como que eu vou resolver aquele problema computacional que me deram para fazer? Então, eu não acho que é por essa linha, talvez mais cultura mesmo, conscientizar as pessoas de que isso tem que estar sempre no processo, você tem um processo que tenha isso, tem muita empresa de software que não tem, acho que a maioria, eu trabalhei em várias e nenhuma delas tinha uma preocupação intrínseca com a segurança, olha, você não pode fazer assim, porque isso aqui, o cara pode virar um ponto de acesso lá, o cara hackear depois, então é uma questão de cultura, acho que é uma questão de cultura, e acredito que você consegue resolver isso com processos rígidos com relação à segurança, mas não que obrigue o cara a fazer de certa forma, mas que ele tem um processo de verificação, se aquilo que ele acabou de desenvolver e criar, tem os requisitos de segurança para poder ir para a produção ou não. Tenho certeza que a maioria das empresas que pensam nisso estão, de certa forma, melhorando suas coisas, seus processos, mas, como o ciclo de desenvolvimento de produto cada vez menor, isso tem que ser, inclusive, cada vez mais reforçado para realmente não sair com problema. E software é assim, se sai com problema, depois você tem a chance de consertar, mas como o Rodrigo também falou, se não for by design, se não for pensado como segurança, depois de você consertar, meu, é ruim, você tem que desmontar o negócio inteiro e colocar a segurança lá. Então, realmente, esse é o paradigma atual, tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, não tem como forçar o desenvolvedor a fazer o que tem que fazer com relação à segurança, às vezes nem dá. E tem casos que o software sai assim mesmo. Eu acabei lendo o livro dos fundadores do Google, onde eles categoricamente dizem, meu, você tem a sua ideia, implementou, solta, corrige depois, você cravou sua bandeira, você colocou o negócio no ar, o produto é teu porque você foi o primeiro a implementar. Os caras falando para fazer isso, entendeu? Isso é uma puta quebra de segurança. Porque você joga o negócio lá e depois você resolve. E tem muita gente que faz assim, gente fazendo isso. Eu mesmo já fiz com meus produtos, só que, obviamente, ambiente controlado, sabendo que se ele sair dali, eu vou ter um problema com segurança. Então, temos que, na verdade, pensar melhor o processo em si, mas com lei de forçar o cara a fazer, eu não vejo uma forma de resolver. Eu acho que essa questão de protocolos aí tem, em algumas áreas, em algumas questões, protocolos para codificação é mais difícil, mas protocolos de comunicação são mais maduros. Então, por exemplo, do carrinho dela lá que é facilmente hackeado. Se eu utilizasse os protocolos normatizados pelo I3E ou os 802 da vida lá, isso seria mais difícil. Então, o que acontece é que tem muita empresa aí que desenvolve as coisas, resolve colocar um rádio qualquer com protocolo proprietário e simplesmente só porque está na mesma frequência dos outros, ela acha que vai ter a segurança. Mas, quem vai fiscalizar isso é o próprio mercado. Então, a pessoa, na hora de comprar o produto, tem que realmente olhar o que é que ela tem de segurança. Tem uma pergunta ali? Continuando a pergunta, para algum sistema tipo de TEP fiscal sempre é homologado para poder botar no mercado, não pode colocar com esse sistema, mas, por resto, ninguém se preocupa. Seria, não seria, tipo, antes de um sistema estar no mercado, o pessoal fazer uma, verificar ou passar tipo uma, uma vistoria do Inmetro ou alguma coisa desse sentido? Hoje, você vê muito o que acontece. você compra um carro, qualquer carro aí, com controle, se você tiver um controle desse portão e manter apertado, o carro não trava. Para roubar o carro é a coisa mais ridícula do mundo. Você paga mil reais no controle, aí você sai sem fechar, se tiver um engraçadinho com controle apertado, trava, não fecha o carro. Chega a ser ridículo. É. Na verdade, algumas indústrias têm já padrões, tudo que envolve safety, já existem padrões de segurança que são estabelecidos pela indústria. Então, por exemplo, o carro, para abrir a porta do carro, não. Mas, por exemplo, o seu sistema de freios do carro, sem dúvida, você tem um sistema de homologação. A grande questão é que, assim, quando a gente fala de leis, quando a gente fala de homologação, a gente está falando de entidades grandes e lentas, que não têm nada a ver com tecnologia. Eles nunca vão estar atualizados por as últimas ameaças. E é por isso que sempre falha. Se você olha, por exemplo, como um criteria, que é uma certificação de segurança, que envolve desenvolvimento seguro e etc. Todo o processo de documentação que ela exige que seja criado por determinado software, simplesmente faz com que aquele software seja nunca atualizado, porque toda vez que você quer atualizar, você tem que passar por todo um processo de certificação novamente. com isso, as falhas de segurança são sempre escondidas, jogadas por baixo do pano, depriorizadas. Então, você cria um problema ainda maior. Quando ele pergunta ali também da lei de capacitação das pessoas, eu acho que ele está querendo dizer aquele negócio de exigir que a pessoa, por exemplo, um exame igual tem a OAB para advogados em computação. Eu sou completamente contra isso. Porque quem vai capacitar os capacitores? Já começa por aí. Agora, imagina uma prova dessas, uma prova de computação. Eu vou dar um exemplo. Em 2011, eu fui a pessoa que mais achou vulnerabilidades em software da Adobe. Vulnerabilidades de segurança. Então, eu ia, achava vulnerabilidades, escreveu a Explore, te mandava para eles, eles reportavam, me davam crédito. Eu não tenho a menor ideia como é que eu uso um software da Adobe. Eu nunca usei o Shockwave desenvolvimento de vídeo, nunca. Achei, sei lá, 25 falhas num ano naquele software. E eu nunca usei o software. Nunca. Eu fazia engenharia reversa da interface que ele tinha, mas eu nunca usei a interface de desenvolvimento do software. Eu não passaria numa prova. Se a pessoa perguntar para mim de Excel, PowerPoint, todas essas planilhas, eu nunca iria saber. Se eu me perguntar de Java, provavelmente eu não iria saber. Isso quer dizer que eu não sou um profissional capacitado? Quem quer definir o que capacita um profissional? A indústria, hoje, de tecnologia, são tantas áreas do conhecimento que eu não acho que é viável a gente fazer isso. Eu realmente não acho. Só continuando aí. Tipo, o problema de todo mundo estar desenvolvendo e fazendo coisa é quando alguma coisa dessa dá errado e alguém se machucar. Tipo, um carro assentou, alguém morreu. Continuar assim, uma hora, um sistema desse mal feito vai gerar um problema gigantesco. Uma hora, uma empresa elétrica vai parar e todo mundo vai ter a dificuldade por alguém que fez alguma coisa que pode interferir em tudo. Tipo, está todo mundo brincando de hacker hoje em dia, todo mundo desenvolvendo algumas coisas para esse tipo. Pô, derrubar uma rede é muito fácil. Chega a ser ridículo. Você derruba qualquer universidade brincando. Mas a hora que derrubar uma faculdade que tem um hospital junto e estiver fazendo uma cirurgia, alguma coisa, vai dar problema? E aí? Não, responde. Eu não sei que eu estou pensando. Na verdade, você tem toda a razão. É por isso que eu mencionei. Quando envolve safety, quando envolve... Porque segurança... No Brasil, a gente usa a mesma palavra. Segurança como algo físico e a segurança como algo digital, eletrônico, enfim. Nos Estados Unidos, eles têm uma palavra específica que é safety, que é quando envolve o dano físico. A segurança que envolve o dano físico, esses sistemas possuem padrões de segurança, homologação, etc. Então, por exemplo, uma rede hospitalar, a rede em si, onde tem os dados do paciente, não existe uma normativa. Até existe uma normativa, pelo menos nos Estados Unidos, que é a RIPA, mas ela é relativamente fraca em termos dos critérios. Agora, o dispositivo médico em si, que faz uma cirurgia robótica, por exemplo, esse tem muita coisa de segurança. Muita coisa, a normativa. E, ainda assim, eles têm muitos problemas. Porque a verdade é que, como eu disse, são órgãos lentos. E eu concordo, os acidentes vão acontecer. A verdade é que, infelizmente, a gente sabe que a sociedade reage conforme os problemas acontecem. A gente espera que a tecnologia acabe salvando mais vidas do que perdendo. Mas, vem o caso da Tesla, né? Eles argumentaram que o carro deles salvou várias vidas por causa de diversos acidentes que foram evitados. Mas, agora, teve uma morte. Certo? E aí? Será que vale a pena? Eu não acho que vale. Mas, infelizmente, a tecnologia já está nessa direção. Não tem muito como mudar esse rumo. O máximo que a gente pode fazer é tentar corrigir. Pessoal, só voltando ainda à primeira pergunta lá. Eu não sei se a mesa concordaria comigo. Mas, ali ele pergunta qual a preocupação das empresas hoje, qual a principal preocupação das empresas com segurança hoje. Não sei se a mesa concordaria comigo, mas eu diria que é justamente o vazamento de informação. Na verdade, é o contrário. Eles querem informação dos clientes, querem informação de todo mundo, mas não querem que vaze informação das empresas. Eu não sei que a mesa teria falado sobre isso. Ah, é bem isso mesmo. Eu quero tudo para mim e você não tem nada. Entendeu? É isso que eles querem. O negócio também é que, assim, eles monitoram, querem a base de dados, mas não quer também expor o usuário. Não quer que aquilo lá caia na rede. Igual aconteceu com o caso da cerveza. sim. Bom, deixa eu comentar sobre aquelas perguntas que estavam ali. Pergunta da Tamiris. Ela comenta sobre uma arquitetura do software que está sendo desenvolvido lá na PUC. se é a melhor maneira de fazer a segurança. Respondo pelo seguinte, infelizmente, não é tão simples assim. Você adotar arquitetura não significa que seu software ou seu sistema é seguro. Por quê? Porque o cara que vai buscar a falha de segurança, ele também sabe disso. Ele sabe que você está usando SOA e ele sabe que você está criptografando tudo. Mas, por exemplo, existem falhas de segurança que, por um simples lapso do desenvolvedor, ele deixa uma informação ali e o hacker vai lá e puxa aquela informação e consegue fazer a invasão. Vou dar um exemplo bem simples para entender o contexto do que eu estou falando. Uma vez, tinha um sistema de banco, não preciso nem falar o que é, nem o que é, que usava toda essa tecnologia de SOA, middleware, criptografia, tudo normal, tranquilo, básico. Então, o cara vai lá, acessa o banco, puxa o extrato, só que eles esqueceram uma coisa, tá? No sistema de mensagens, de notificação do usuário, ó, fulano, seu dinheiro caiu, ou, fulano, você gastou tanto. Sistema de mensagem, simples assim, não tinha nada a ver com o mainframe, nada a ver com a parte de gerenciamento de informação do banco. Só que o sistema de mensagem ficou aberto. E o que era aberto? Quando eu acessava a minha conta com o meu ID, tá? Aparecia lá para mim, mensagem igual a 1, mensagem igual a 2, mensagem igual a 3. Eu falei, tá, e se eu colocar mensagem igual a 4? Aí veio. Ah, mensagem igual a 5? Veio. Mensagem igual a 6? Veio. Tá, então vou rodar um looping aqui, vou pegar até a última mensagem que tiver. Beleza. Quando eu fiz isso, o que eu tinha lá no meu banco de dados? todas as mensagens que o sistema mandou para todos os caras do banco, com informações do tipo, sua conta foi debitada em tanto, sua conta foi creditada em tanto. Ou seja, com uma expressão regular simples, a gente conseguiu recompor todo o saldo de todo mundo que tinha conta no banco por um lapso no sistema de mensagem. E usava tudo isso aí, usava a SOA, usava, era, na verdade, um pouco melhor, usava a RESTful, tinha a criptografia para tudo que é lado, mas o ID da mensagem não era criptografado. Então, dançou. Infelizmente, não é só adotar uma arquitetura de segurança que vai fazer o sistema ser seguro, ele tem que ser seguro by design, o cara tem que pensar isso desde o começo. Quando a gente reportou essa falha, os caras criptografaram o ID da mensagem. E aí, o problema foi resolvido naquele ponto específico. Aí, tiveram que botar uma equipe lá para rastrear se não tinha outra ponta dessa aberta. E com a IoT é a mesma coisa, porque o cara faz um dispositivozinho lá e com a IoT tem um agravante. Geralmente, os dispositivos que vão ser conectados à internet, eles são dispositivos mais simples. Ou seja, ele tem menos memória, tem menos capacidade de poder computacional. Então, você acaba fazendo, para rodar mais rápido, para fazer aquela gambiarra, para ir para a produção, você deixa as coisas soltas, entendeu? Então, aí, no fim, acaba dançando. que polêmica? A minha? Não, não é polêmica não. Qual é o nome da pessoa que falou ali? É o Rafael Christian. Então, parece uma polêmica, né? É você? Ah, sim, sim, eu vou explicar melhor. O Rafael questiona o seguinte, quando eu digo que quando você usa alguma coisa de graça na internet, o produto é você, em relação ao software livre, não encaixa. Eu vou dizer por quê? Porque o software livre, ele é pensado desde o começo para ser uma coisa livre. O Google tem coisas livres lá, só que a infraestrutura dele não é livre. E quando você tem o software rodando em uma infraestrutura, essa infraestrutura é paga. Então, ele, tecnicamente, você tem que dar uma grama para eles manter aquele negócio lá. Que, no caso, você dá os seus dados, de passar nas páginas que tem o AdSense, eles sabem quais sites que você visitou, porque tem um monte de anúncio deles lá. O Google coleta sim. Então, você é o produto, eles querem que você faça isso para alimentar a base de dados deles. No caso, o software livre não entra nesse contexto, porque o software livre é livre desde o começo. Você pode pegar ele, você pode olhar ele, você pode abrir ele, você pode distribuir ele, você pode modificar ele. Você pode fazer com ele o que você quiser. Inclusive, cobrar por ele, fazendo o que o Google faz. Pega o software livre, põe na infraestrutura deles, te disponibiliza como serviço, e você paga como uma pessoa que gera informação para eles rastrear seu hábito de consumo, etc. Deu para explicar? Beleza. Temos mais duas perguntas aqui depois. A questão do, que ele perguntou para ele ali, acho que ele estava falando de produtos, exclusivamente de produtos, de uma empresa que dá um produto, que o Facebook e o Google são produtos. então acho que ele estava se restringindo na carga semântica de produtos ali, não do geral. O software livre é o contrário disso, te dá o poder para você fazer qualquer coisa. Pena que muita gente não consegue, falta o conhecimento para fazer tudo. Aí, isso aqui ele estava falando de produto mesmo. Temos mais, as duas últimas perguntas ali pelo aplicativo. essa primeira ali é do Lucas Sanger. Vocês consideram que as instituições de ensino nessa área de TI preparam e capacitam seus alunos de maneira satisfatória em relação à segurança das informações e segurança dos dados? Bom, eu acho que só a gente ver que o número de incidentes está crescendo e já fica claro que não. Vou ser sincero, eu não acho que é culpa das instituições. eu acho que essa é uma área extremamente complexa. São tantas coisas a se saberem que fica difícil realmente você dar o conhecimento, a pessoa tem que ir muito atrás. Eu queria voltar até para a pergunta da Tamires, porque ela pegou e mostra classicamente para mim o que uma universidade tem de pensamento hoje na área de tecnologia. Ela chegou, mostrou para nós a arquitetura, como as coisas estão conectadas e super legal, eles pensaram em segurança, eles realmente se preocupam em segurança, mas você percebe que eles já começaram dando a solução ao invés de entender qual é o problema que eles querem resolver. Então, por exemplo, quando você fala de segurança de informação, como a gente pode falar se algo é seguro se a gente não sabe o objetivo de segurança de um sistema? Então, ela está querendo se proteger contra quem? Contra o quê? Se você não definiu isso, você já começou respondendo uma pergunta que você não sabe qual é. Você nunca vai ter a resposta certa quando você começa respondendo uma pergunta sem saber qual ela é. Então, o que eu sempre falo em segurança, e isso vale aí para capacitação em segurança, é, não tente apressar as coisas, né? Vamos, sempre começa tipo, primeiro entende o que o seu sistema realmente quer como objetivo. O que o sistema pode e o que não pode? Para que o sistema está sendo criado? Quais são esses objetivos do sistema? Depois você coloca as ameaças a esse sistema. Ah, tá, então, peraí, alguém pode ter, o sistema tem duas entidades que se comunicam, então, se alguém interceptar essa comunicação é um problema para o sistema? Então, agora vamos pensar em uma forma de evitar essa interceptação, que não necessariamente a criptografia. Se você já chega falando que você quer colocar a criptografia no problema, você já começou pelo lado errado e, em geral, é aí que as coisas falham. E é aí que a educação falha também e eu realmente acho que as duas perguntas acabam uma ajudando a responder a outra. Essa questão aqui é bem interessante porque você chega com o aluno e você passa você ensina o Facebook você tem que acessar a internet de maneira segura e tal. Qual que é a melhor maneira de uma pessoa aprender um assunto? Ele é ensinando. Então, a melhor maneira do aluno institucional acadêmico falando aprender sobre segurança de dados é mostrando na prática como que acontece hacks e como que a gente consegue pegar a senha de um HTTP que não é HTTPS não criptografado, como que como que pega e-mail quando transporta esse tipo de coisa, sabe? Então, tipo, acho que é a melhor inclusive a menina a gente tem o Kali tem uma distribuição chamada Kali Linux que é baseada em Debra que é tipo é teste de invasão, né? Pode ser uma disciplina dentro da universidade que tu ensina a Kali e começa a testar todo tipo de teste de invasão lá todo mundo começa a abrir a cabeça assim e fala cara, isso daqui isso daqui acontece comigo quer dizer que qualquer um pode fazer isso então acho que é uma boa maneira ainda não existe uma disciplina específica de, por exemplo teste de invasão, sabe? mas só que futuramente talvez tenha nisso vou abrir mais a cabeça da galera acho que é isso olha, gente muito obrigada pela participação de todos aqui para vocês por terem aceitado participar da mesa e se vocês tiverem mais alguma dúvida alguma pergunta nós estaremos aqui pelo evento até o final Obrigada.